Cês tão exigindo dos moleque, tamo lançando várias treques Aqui é o Espeita Rec, toma, 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 toma Cês tão exigindo dos moleque, tamo lançando várias treques Aqui é o Espeita Rec, toma, 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 toma A bancada fluindo e você tá crendo, o campo sítio é isso aqui que você tá vendo Os menores se incomodam com sucesso a menos, é muita inveja ao vejamento Mas é bem assim, vou atrás do tim, vejo o varo nessa pista tramando contra mim Vocês querem me passar, mas não é bem assim Quem fala demais amanhece esticado, mano da rua Só manda dois papos, fala mal dos outros pra se engrandecer Um dia isso tudo volta pra você, tem gente que paga pra ver Marcando na condição Sem muita palavra e sem meu perdão Eu quero contar um cifrão Cês só querem fama, agora eu não sei Virou uma competição Cês tão exigindo dos moleque Tamo lançando várias tracks Aqui é o Respeita Rec Toma, 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 toma Cês tão exigindo dos moleques Tamo lançando várias tracks Aqui é o Respeita Rec Toma, 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 toma Tira e bomba, é o hit que te assombra, os moleques tão foda, fala Os moleques são foda, fala Toma, tira e bomba, é o hit que te assombra, os moleques são foda, fala Os moleques tão foda, fala É cada hit que nós lança, no ciro que a gente trampa A tarde eu tô pouco porque nós quer E a banca tá fluindo né, aí você quer vir me seguindo Eu tô tranquilo mesmo, eu já vou logo te excluindo Sai saindo, The Debit tá seguindo Tô explodindo, tô explodindo Não tenta não respeitar, é que tá subindo Está subindo, está subindo Então, bate cabeça, bate cabeça aí, Zé Bate cabeça, malé, bate cabeça a hora que você quiser Bate cabeça, bate cabeça a hora, Zé Bate cabeça, né, a hora que tu quiser Bate cabeça Cês tão exigindo dos moleque Tamo lançando várias track Aqui é o Respeita Rec Toma, 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 toma Cês tão exigindo dos moleque Tamo lançando várias track Aqui é o Respeita Rec Toma, 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 toma